Certo momento, eu conversava com o meu avô sobre a vida. O meu avô, ele na época tinha ali seus 90 anos. E ele contava muitas histórias. Histórias de luta, histórias de alegria, histórias de gratidão sobre a sua vida. Um homem que lutou muito, um homem que casou cedo, que trabalhou muito para sustentar seus filhos e para dar educação a eles também. E eu me lembro que eu me encantava muito com as histórias dele. Mesmo pequeno, sentava para ouvir e ele falava sobre os momentos em que ele trabalhava, em que ele buscava comida para a família. E uma vez eu fiquei pensando e até falei com ele. Falei, vô, imagina só, vô, como vai ser quando nós estivermos no céu e nós estivermos na eternidade com o Senhor Jesus. E o meu avô, que na época não conhecia muito sobre a palavra de Deus, ele fez o mesmo questionamento que a lição da Escola Sabatina trouxe para nós nessa semana. Mas como assim? Viver mais? Será que pode existir algo melhor do que isso? Porque a vida é muito sofrível, a gente trabalha tanto, a gente sofre tanto com doenças, com coisas. E eu ficava imaginando, mas será que ele entendeu completamente aquilo que há de vir? O meu avô descansou nesse ano com 93 anos. E ele aguarda a ressurreição. Hoje eu fico imaginando, né? Para mim e para você, quando pensamos em tantas coisas que corremos atrás em nossa vida. Nós nascemos para correr atrás da letra e dos números, quando aprendemos a fazer contas, quando aprendemos o alfabeto na escola. Nós crescemos e corremos atrás de nossas notas, de nossos objetivos acadêmicos. Nós aprendemos a trabalhar e corremos atrás, então, de nosso ganha-pão, para que possamos ter uma casa, bens, uma conquista profissional, uma família. E então, quando somos adultos, vamos correndo atrás de conquistas para abençoar nossos filhos e depois nossos netos, até descansar. E quando a gente para para pensar em expectativas sobre o que é a vida aqui e aquilo que nos espera, nós conseguimos logo enxergar que talvez aquilo que o Senhor Jesus chama de vida eterna é algo bem diferente daquilo que talvez a gente possa ver hoje. A vida nesse lugar, cansativa, pesarosa, não tem nada a ver com a vida eterna, que é prazerosa e, de certo modo, um encanto para nós. Quando nós vamos à palavra de Deus em 2 Pedro, por exemplo, nós temos uma descrição sobre esse grande dia especial, o dia do Senhor. Um dia em que os céus se abrirão, um dia em que eventos extraordinários vão acontecer. E diz ali no verso 11, em 2 Pedro 3, Um lugar onde nós teremos coisas diferentes. deste lugar o qual nós vivemos hoje, onde não mais teremos lágrimas, onde viveremos em um novo céu e em uma nova terra. Não mais com os pesos e os fardos deste mundo de pecado, mas com o prazer e a gratidão de estar ao lado do Mestre. Quando a gente fala em volta de Jesus, em eternidade, a gente não está falando de viver mais 80, 90 anos nesse mundo cansativo, mas de viver para sempre, onde o nosso coração encontra descanso, onde a nossa mente encontra descanso. Hoje eu quero orar por você, que está se sentindo cansado, cansado das pressões da vida, que já pensou em desistir, mas eu quero dizer uma coisa pra você. O Senhor Deus insistiu em você. Ele te ama e Ele quer te levar para esse lugar, onde não mais haverão lágrimas, mas sim alegria e gratidão eterna. Eu vou orar por você nesse momento. Obrigado, Senhor, por insistir em nós e por preparar um lugar perfeito, onde não mais haverão lágrimas, mas sim alegria e gratidão para sempre. Nós queremos estar nesse lugar, queremos nos preparar para estar nesse lugar. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.